Música 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 Sejam bem-vindos na clínica de inglês Sejam bem-vindos na clínica de inglês O canal que fala sobre as pegadinhas Que nos confundem, que nos deixam sem dormir Mas espera aí pessoal Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Follow me, vamos lá Mall versus Shopping, isso aqui é uma coisa Que confunde demais o brasileiro Pessoal, lembrando Shopping não é o lugar Onde você faz as compras O lugar onde você faz as compras É mall O mall é o edifício Ok? Shopping é o ato De você ir as compras Ou fazer compras Não confunde isso Ok? Lembrando Mall O lugar Shopping É o ato de você ir as compras Primeiro que isso aqui é um lugar É um substantivo Shopping é um verbo Ok? Já que isso está Para estabelecido Vamos ler os exemplos Let's read the examples How about Going to the mall How about Going to the mall Lembrando Que algumas aulas atrás Eu falei sobre How about Que quando eu uso How about O próximo verbo Que vem seguida Com ing Um gerúndio, né? Então, que tal Irmos ao shopping? Certo? It's a question Uma pergunta Ok? Que tal irmos ao shopping? Ok? Example number two Let's go shopping This afternoon Let's go shopping This afternoon Vamos às compras Esta tarde Ok? Ou vamos fazer compras Esta tarde Ok? Lembrando que o Let's go É o vamos Ok? Aqui shopping Né? O ato de você ir às compras Ou fazer compras E hoje À tarde This afternoon Uma coisa que eu já vi Brasileiro cometer erro É colocar Today afternoon Porque today é hoje Mas não, pessoal This afternoon This morning This evening O this Ele se transforma Em hoje Digamos assim Ok? Então não vai falar Today afternoon Today morning That doesn't exist Isso não existe, tá? Example number three What about going shopping? Ok? Opa! Além de interessante Gerúndio com gerúndio Ok? Geralmente, pessoal A gente não usa ing E logo após o ing Este exemplo que eu citei É uma exceção Digamos assim Ok? What about going shopping? Usei how about Ou what about Que é a mesma coisa Ok? It's ok It's ok You don't need to answer it Ok? Lembrando Technical difficulties Quer desligar? Pode desligar Lembrando que quando eu uso What about Ou how about Eu tenho que usar o ing Isso é regra Ok? Então aqui What about going shopping? Que tal irmos As compras? Ok? Example number four I believe I believe she's at the mall I believe she's at the mall Então eu acredito que ela esteja no shopping Lembrando minha preposição para lugares At Que é o no ou o na Ok? Alright you guys Let's read our bubble of knowledge Vamos ver aqui a nossa nuvem Ou a nossa bolha de sabedoria Vamos ver o que o nosso produtor Vinicius colocou para nós hoje If I'm at the mall It's because I want to shop Ok? If I'm at the mall It's because I want to shop Ok? Lembrando pessoal Shop Ok? To shop É um verbo Que é fazer compras Shop Também Significa loja Double meaning Tem dois significados Ok? Então pessoal Nos comentários embaixo Gostei que vocês colocassem a equivalência Ok? Nos comentários embaixo Você também pode colocar seus elogios Se você gostou da aula Suas críticas Se você não gostou da aula Ok? E não se esqueça de se inscrever no canal E se você gostou do vídeo Aperta no like aí Assim você vai estar ajudando eu e minha equipe Alright you guys That was English Clinic I hope you enjoyed the class There are many other lessons to come Tem muitos outros vídeos aí para chegar Tá bom pessoal? Um beijo do Magro Falou!